Johnny! Boa noite, teu Chico. Oi, Johnny. Vim fazer um relato engraçado, eu achei engraçado. Eu tenho um primo que alguém votou na cabeça dele que o consórcio é um investimento. Ele disse que foi um rapaz que é mais velho do lugar que ele trabalha, que fez um consórcio é um investimento. E aí ele entrou no consórcio Honda de uma brosta e ele acha que ele está investindo dinheiro. E aí ele falou que o próximo ano vai dar o lance de 7 mil reais, fora o dinheiro das parcelas, obviamente. E que ele vai pegar a moto, que ele vai ter o dinheiro guardado e quando ele precisar ele vai vender a moto e vai ter o dinheiro. Aí eu falei para ele, expliquei para ele, mas assim, ele não quis ouvir. E além disso, ele está pretendendo usar a moto para viajar também. E aí eu mandei uma playlist do senhor para ele, né? Agora eu não acho que ele vai ver, não. E se ele ver, eu acho que vai sair por um ouvido, entrar por um ouvido e sair pelo outro. Aí tem como o senhor dar o seu aval sobre a história. Muito obrigado aí e boa live. Tem mais. Ah, e detalhe. Essa história de usar moto, viajar e tudo mais. Ele não tem experiência absolutamente nenhuma com moto e ele está tirando a habilitação. Começou as aulas teóricas agora. Aí ele entrou no concesso Honda mês passado. Estou tentando botar as vezes na cabeça dele para ele sair, né? Se ele vai querer ou não, é a questão. Isso aí é perfeito. Eu não vou dar dica nenhuma para o seu amigo. Se ele não quis ouvir o conselho, ele vai ouvir o coitado. Este é o caminho mais rápido para o inferno. Imagina, o Caba. O Caba quer entrar no consórcio e quer viajar sem experiência. Nem tirou a habilitação. Olha o recadinho do seu satangôs para você. O Caba quer entrar no consórcio. O Caba quer entrar no consórcio e quer entrar no consórcio. O Caba quer entrar no consórcio e quer entrar no consórcio. O Caba quer entrar no consórcio e quer entrar no consórcio. O Caba quer entrar no consórcio e quer entrar no consórcio. O Caba quer entrar no consórcio e quer entrar no consórcio. O Caba quer entrar no consórcio e quer entrar no consórcio. motor de plástico nem tirou a habilitação direito, já quer viajar, então no consórcio é o caminho mais rápido para o inferno em três vezes sem juros é isso aí, Asdry é o combo completo para o inferno como diz o Asdry, é o combo completo para o inferno ô Johnny, esse seu amigo é Zé presta atenção, o caboclo fez consórcio não sabe andar de moto, é Zé tá tirando a habilitação agora, já quer pegar a rodovia e comprou uma brosta três vezes sem juros, não, quatro vezes sem juros pro caminho do inferno ô Johnny, manda esse vídeo pro teu amigo aí que o caminho mais rápido pro inferno tá pronto pra ele quatro vezes sem juros ó, entre em contato com a BNP Seguros fala com o Renan você que quer fazer um seguro de vida tem desconto aqui no canal é sério desconto no seguro de vida pra quando você... e eu não tô brincando não tô falando sério, BNP Seguros eu vou deixar aqui ó BNP Seguros, você consegue seguro de vida, tudo certo pra quando você for encaminhado lá pras brasas do... do Satangos sua família vai tá de boas tudo pago, cemitério pago, caixão, ó ó BNP Seguros, ó ai, vocês gostam né velho é a playlist mais amada deste canal o caminho mais rápido para o inferno bom, enfim, vamos lá vamos pro próximo Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal